Olá pessoal, uma dúvida frequente aqui no canal é quem tem anel de ferrara pode fazer a cirurgia refrativa? Eu sou Thiago Cesar, sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte, eu sou especialista em ceratocone e implante de anéis em cirurgia refrativa. Alguns casos podem sim, por que que a gente colocou esse anel? Ele é um anel para tratamento do ceratocone? Normalmente as córnes com ceratocone elas têm estruturas que são mais frágeis do que as córnes que não tem ceratocone e de maneira geral a gente evita de fazer o equilímer laser, o tratamento a laser para cirurgia refrativa, aquele que tira o grau, justamente para não causar um enfraquecimento maior numa córnea que a gente sabidamente já tem alguma alteração estrutural, mas não é impossível desde que a gente implante o anel e a gente tem um resultado final uma espessura corneana compatível ainda com um grau que não vai gerar um enfraquecimento superior. Uma outra hipótese são pessoas altas, com miopias muito altas, que implantam o anel com o objetivo de reduzir a sua miopia e que ali fica com um grau residual onde que pode ser feita a cirurgia laser para fazer a refrativa daquele olho, para tirar o grau residual. Então são todas as duas possibilidades em que a pessoa pode sim realizar a cirurgia refrativa, mas depende, como eu te disse, a gente tem que fazer uma análise do seu caso, a resposta não é definitivamente padronizado para todo mundo e a gente sempre vai tomar a conduta no sentido de não promover uma alteração negativa naquela pessoa, não fazer uma hiatrogenia com a cirurgia laser. No final das contas, o nosso objetivo é fazer um manejo cirúrgico para que você tenha uma qualidade de visão e uma estabilidade ao longo do tempo aí da sua visão. Eu tenho aqui no canal uma série de vídeos falando sobre cirurgia refrativa, sobre ceratocônia e até mesmo sobre o anel. Procura aqui no meu canal que você vai encontrar mais informações sobre esse assunto. Eu espero revê-la, eu espero revê-lo também em breve no novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal.